É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Como eu vou fazer esse jogo aqui. É, 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 é. Que coisa? Ah, que coisa. Tá certo. Tem? Ah, eu ainda tenho um pouco de internet. Meu Deus, uma bamba. Não, não, é coisa que eu quero que nem o Pagô. Já aconteceu comigo ao meu favor. Então, isso aí acontece, você conta também. Bom dia, estamos de volta aqui agora. Próximo jogo aqui, Barba e Calango. Venceu. Agora pegou a dureza. Barba e Calango contra Durval e Fraldinha. Perdeu, tá fora, hein? Olha lá, Durval já rolou, não? Pôs o balinho no limite lá. Pôs um belo ponto. Calango já vai na sua primeira rafa, hein? Vamos acompanhar o Calango na rafa. Passou a primeira rafa, o Calango. Reno Pereira, bom dia. Seja bem-vindo. Bruno Henrique, estamos de volta. Agora Calango e Barba contra Durval e Fraldinha. Agora pegou bem o Calango. Mas já não tem mais a vantagem de bola. Fica o ponto largo lá. Durval vai no seu segundo ponto lá. Vai dormir, Baianinho, secação. Agora Durval e Fraldinha. Vamos lá, Ismael, estamos de volta. Durval a ponto. Durval já tá acostumado nesse campo aqui. Já jogou ontem só aqui. Barba e Calango tava lá no nosso grupo. No nosso grupo. Classificou lá. Hoje caiu aqui. No Gran São João. Venceu a primeira aqui. Já desclassificou o grupo daqui. Barba vai pra Rafa lá. Deveu só o balinho ali. Subiu lá. E voltou. Deveu sorte ainda. Ficou um pouco dele aqui atrás, hein? Marcia, agora eu não posso atendê-lo. Agora vai o Fraldinha lá. Rafa lá, hein? Tem a vantagem de bola, hein? Perfeito. Parada de bola do Fraldinha no lado certo lá, hein? Armou o jogo pra oito lá. O Murilo, ó. Bom dia, Murilo. Grande Murilo. Murilinho lá de Itu. Jogador de bota lá, hein? Jogador de bota lá, hein? Marcia. Luiz Anolim, tamo de volta. Barba vai pra Rafa lá. Última bola. Emílio entrou na frente. Barba foi na gaveta lá. Descartou duas bolas lá, hein? Vai deixar uma gaveta lá pro Fraldinha. Vai deixar uma gaveta lá pro Fraldinha. Se ele pegar a gaveta, ele faz seis pontos. Bom dia, ó. Bom dia. PM, bom dia, PM. Barba, Calango, Durval e Fraldinha. Primeira jogada aí, a chance de seis pontos lá. Ele vai na gaveta lá. Se ele pegar, já sai com seis pontos no chão, né? Pegou bem a gaveta lá. Eu acho que fez seis pontos, né? Primeira jogada, seis a zero pro Durval e Fraldinha. Lu, tamo de volta aqui, Lu. Agora é pedreira. Calango passou uma rafa, complicou o jogo. As jogadas saíram com seis na frente. Bom dia, Marcia. Marcia Martiola. Seja bem-vinda. Estamos aqui no Grande São João e Limeira. Tornilha de duplo. Começou ontem com oitenta e oito. Sobrou quarenta e quatro hoje. Já foi desclassificado mais vinte e duas. Agora Barba e Calango pegou Durval e Fraldinha. Verdade, Wagner. Forte mesmo. Vem o Calango numa rafa aí, ó. Parada de bola do Calango. Pegou bem. Ficou aqui, segurou. Segurou. Segurou o ponto. Segurou a vantagem de bola. Ó, Marcia. Eu sei. Só pelo sobrenome já vi. Vamos sim, Marcia. Se Deus quiser. Seja bem-vinda, Marcia. Vamos ver se vai dar certo da gente ir aí sim. Beleza, Marcia. Beleza, Marcia. Dia vinte e vinte e um. Se a gente for, a gente já vai dia dezenove. Rogério Ferreira. Rogério Ferreira. Bom dia. Seja bem-vindo. Vamos acompanhar agora. Calango vem pra rafa. Marcia. 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 Para ele esticar, ele põe perto aí. O Barba vem para a Rafa. Não vem? Vai! Vamos, vamos Barba, vamos! Queria rolar. Caramba, mandou ele bater, ele vem. Vamos para a Rafa. Errou e errou feio. Passou meio metro. Escapou da mão dele. Escapou, não saiu aqui dele, senhor. É. Rolou a última bola aí, ó. Eu acho que deu o ponto. Perdeu a última bola. Fraldinha vem na Rafa. Sua última bola, hein? É. Escapou da mão, Luciano. Segundo ele, ó. Você vai fazer um corte, né, Lu? Faldinha, ó. Pegou bem. Pegou bem. Pegou bem. Feio mais dois pontos. Aí rola. E eu não vejo nada. E eu não vejo nada. O duro é o saco. O Luciano rolou, passou perto. Passou perto. Ó o banalinho. Quase pegou o cara. Viu? Viu, Barba? Viu, Barba? Saiu virado a bola da mão. Viu? Viu? Tá vendo? Ó o Barba aqui. Quase pegou o cara que tá assistindo ao lado. Errou. É, Lu? Não pode fazer corte. Até o Lucão, hein, ó. Oito a zero pro Durval e o Fraldinha contra Durval. É, contra o Barba e Calando. É, corta aí depois, Lucas. Paulo Martins, bom dia. Seja bem-vindo. Viu, Luca? Tem um monte de corte, hein? O Lucão vai fazer uns cortes aí. Você viu, Gi? Parada de bola do Calando. No lugar lá, o Calando. É, cadê o... Soltei na outra. Tá saindo virada a bola não. Não sai aqui, sai aqui. Ô, Barba. Tá vendo que... Tá vendo que ele escutou que falaram aqui. Ô, o Baianinho falou que faz aí. Eu peguei o cara que tá assistindo. Luciana falou que ele errou... Errou o campo. Ô, o Baianinho do planeta. O Clanguinho trancou a bola. Agora vai... Ô, Fraldinha passou a Rafa. Dificilmente. Acontece, mas... Acontece. Passou a Rafa, o... Fraldinha. Vai pra segunda, Rafa. Bom dia, Joaquim. Bem-vindo. Afô... Agora sim, parada de bola. Aí ficou largo o ponto lá. Deixou a vantagem agora pro Barba, que vai a ponto lá. Barba a ponto. Tá meio embaçada a imagem aí. Pra mim aqui tá meio embaçada. Vamos, Murilo. Olha lá, o Barba rolou em cima do balinho. Rolou em cima do balinho. Se ele pegar cheio, o balinho vai lá na bola dele. Vai ficar com duas bolas pra trás, mas... Se sair com o balinho lá... Estraga tudo o jogo, hein? Vamos acompanhar o Durval. Não, não. Não foi na Rafa. Foi a ponto. Grande jogador. O Durval, malícia. Não quis arriscar. Rolou, mandou a bola embora. A chance aí do... Barba e Durval. Barba e Calango. Vamos fazer seis pontos aí. Não. É, branca. É, branca. É, branca. É, branca. É, Calango. É, branca. Manda o Barba rolar lá. Viu? 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 É, branca. É isso, branca. A chance aí. Vai nela lá, branca. Vai nela lá. Parar faz seis. Tá atrasado? Não quis. Vai rolar pra quatro. Viu? Viu, Brilé. Viu. Viu, vai. Viu, vai. Viu, vai? Viu, vai. Viu, viu. Viu, vai. 2 pontos só lá do bairro A chance de 6 pontos não conseguiram Um ponto largo lá, fizeram 2 só A partida foi 8x2 Agora o Barba pôs um bom ponto aqui Fraldinha vem pra Rafa Uma só jogada aqui Pegou só o Balinha Pegou só o Balinha Balinha voltou e a bola dele Voltou também Fez o ponto Levou sorte agora da bola dele voltar também Segurou o ponto, o Balinha lá na mangueira Olha lá, me dá até zoom Agora já vai correr Jorge e Gino, bom dia Seja bem-vindo Estamos aqui no Grande São João Forneio de dupla aqui Agora é mata-mata Pra cá está 12 a 2 Noi lá Pro Durval e o Fraude Pode tirar o zoom aqui Está muito longe o Balinha Vai ficar numa colocação lá pra pegar bola e Balinha Bola ou Balinha Apertado Errou tudo Errou tudo Errou bola, errou o Balinha Vai ter que vir no Balinha de novo Não, ele quer Colocação porque se ele errar o Balinha ele pega a bola Agora sim Agora sim pegou o Balinha E foi um ponto bom aqui ainda Mas tem duas bolas pra trás Durval e Fraude Lucas Souza Bom dia, seja bem-vindo Estamos aqui no Grande São João Toninho de dupla aqui de Limeira Já estamos na fase de mata-mata Quem vencer Esse aqui está entre os 16 já De 88 duplas 16 não Entre os 12 já Espera aí, já falo Esperar essa jogada Já dou O Balinha bateu aqui Feito Denilson, bom dia Seja bem-vindo Vamos aqui no Grande São João Durval rolou lá Não teve força Dois pontos mais Para Durval E Fraudinha Que vai a Dez Dez a dois A partir da Índia Vamos marajá Barba e Calango Verso Durval e Fraude Dez Durval e Fraude Dois Barba e Calango Durval a ponto Bom dia, meu amigozinho Grandezinho Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí Perfeito No ponto Do Jó Colou no Balinha Sordão 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 Traído Olha o Calango Na Rafa Passou a Rafa Passou e passou longe Já passou a primeira Vai para a segunda Rafa Agora sim Pegou Bola e Balinha Ficou Bola e Balinha Ficou Quatro pontos Lá dele Lá na prancha Balinha Voltado Lá Um meio Métro Igual Deve ir na Cachorra Lá Lá Daqui Olha Essa reta Lá Lá Não Preferiu Ir a ponto Do Jorval Está viciadinha Nesse campo Aqui do Jorval Olha A onda Depois do ponto Lá Renan Emanuel Bom dia Vamos Juvin A ponta A ponta Deve ir a ponta Ele viu por onde O Jorval Rolou Vou lançar direito Lá Mas Rolou reto Jogou Molina Mas jogou a bola Reta Não vai cair nunca Força boa Era para ter jogado No cavalo Ele jogou no cavalo É que errou Mas é que 10 a 2 Para o Fralda E Durval Agora sim Agora vai balançar Mas não vai Não pegou o cavalo Outra vez Olha Não rolou Deixou 2 pontos Lá Com 2 bolas Para trás Durval E o Fralda Chance de 6 pontos Lembrando Aqui Agora perdeu Está fora Quem vencer Está entre os 12 De 88 Que começou ontem O torneio Aqui de Limeira Ontem jogamos lá O bairro Jogou no nosso clube Hoje está aqui No Gran São João Já venceu uma Agora a outra Pegou essa dureza 4 pontos no chão Bruna Bom dia Venceu 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 Parece que venceu Não tenho certeza Acho que venceu Porque Nós saímos Ontem à noite E Vamos comer pizza Ele estava Junho Então acho que Ele venceu Não sei Não sei Luan Qual o próximo jogo Bom dia A partir da 14 A 2 Para o Durval E o Fraudinho A hora de reagir Agora Queimado o primeiro Balinho Vamos Emílio Vamos Emílio É Ele estava Junto sim Viu Tinha 16 Pessoas Durval Vem a ponte Queimou o primeiro Balinho Segundo E depois Curto Aí Olha os pontos Do Durval Vem para Rafa O Calango Era o Barba Que era para Descarregar O Claudinho E o Durval Que está Parada De bola Parada De bola Do Calanguinha Parou No lugar No lugar Assim que ficar Pronto Outro campo Depende do Durval Agora Está tudo preparado Está tudo pronto Falta o Durval Jogar o piche lá E assim que ficar pronto Do lado Do lado Assim que ficar pronto o segundo campo Já vai sair o torneio lá E achar data agora também Agora com Copa União Jogos abertos Jogos regionais Vai ser duro Vai ser duro Achar uma data aí Para Para fazer O torneio lá Fraldinha Vem para Rafa Parada Parada de bola Do Flaldinha Parou no lugar Flaldinha Bata aí para parar Também Parar a bola Parar a bola Donizete Camargo Bom dia Seja bem vindo Barba vem a ponte Parece bom Vamos ver se chega Perfeito Perfeito A ponte do Barba Rolou Encobriu Bola encoberta Enxerga só meia bola Mas se ele pegar meia bola Ele mexe no balinho Durval deve vir A última bola A ponte Olha a bola Não fez o ponto Mas ficou na frente Vinha com a bola Na mão Aqui que é melhor Dois pontos mais Para o Barba Escalando Porque vai a quatro Diferença é um laço 14 a 4 Bom dia Davi Barba no seu primeiro Aponta lá Vai deixar curta A bola lá Não ficou curta Não Bela bola Fraldinha vai para a Rafa Lembrando que Perdi Está desclassificado Não meia bola Mas não segurou o ponto O ponto ficou Da bola branca Branca que é do Barba e do Calando Bola verde Durval e fralda Durval a ponta Que agora perdeu A vantagem de bola Perfeito ponto Lá Do Durval O Calango Vai para a Rafa Acompanhar o Calango O Calango na Rafa Hernane Bom dia Hernane Olha lá Pegou bem Levou Saiu Cobalinho Levou Castigo O Balinho Foi Acho que moeu O Balinho Foi lá na bola Verde lá Cabe bola Lá entre bola E balinho Senão vai na gaveta O Balinho Jogou lá Destacou Acho que fez O ponto Valdir Jorge Bom dia Seja bem-vindo aí Valdir Barba Fez o ponto Lá Fraldinha Vai na gaveta Lá 14 a 4 Fez o ponto Abril tudo Lá Abriu tudo Lá Um Valdir journalists Quê 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 viu, joga na canaleta aqui mesmo, aqui, ó tá, mas joga, joga o efeito contrário aqui, ó perfeito, calando, olha, foi lá pegou meia verde lá, entrou atrás do balinho tem última bola vai virar a mão lá no meio da prancha lá o Dorval, pra ver se ela destaca faz o ponto lá não fez o ponto virou a mão, não entrou perdeu dois pontos, dois pontos mais pro Barba, que vai a seis, hein 14 a seis, pro o Dorval e o Fralda a barba deixou o balinho meio curto aí, ó perfeito o ponto do Barba aí, ó Fraldinha vem na Rafa vamos acompanhar aí na entrega, olha aí, ó passou no meio passou a Rafa o Fraldinha 14 a 6 pra ele perdeu a vantagem de bola e vem a segunda assim pegou meia bola agora tem a vantagem de bola para o Barball o Italor barba e o calandro, hein fica agora tá bom no lugar... nem cerveja a cerveja aqui perguntei nunca viu isso aí? não viu ninguém por her получилось não sei por... não sei por que tem nunca vi menos isso aí mas tem... a... por quê? Por que que você aproveita de vender cerveja aqui? Eu não tenho nem nada Eu não tenho nem nada Como é o meu nome? Hoje é isso? Emílio Emílio Por que que eu não posso vender cerveja mais aqui? Você está tomando menos cerveja aqui mais? Não, o rapaz não pode Nem vou jogar, mostra o que mais Ele está com preguiça de ir buscar lá Ela quer que o cara venha trazer para ele aqui Viu? Ele não pode se bolhar Está chovendo, Emílio Vai derreter Calango vem para a Rafa aí, tem a vantagem de bola Vamos acompanhar o calango na Rafa Pegou bem, pegou bem Não parou, mas pegou bem Segurou o ponto Segurou a vantagem de bola Durval vai jogar a última bola Calango tem uma bola para trás ainda Olha lá Olha lá Ficou do lado ali, olha Caralela com o balinho Ela é a bola do Val Calango vem para a Rafa Vamos acompanhar o calango na Rafa Pegou Só o balinho Olha o que ele fez Pegou só o balinho O balinho veio aqui Perdeu seis pontos aqui na plancha Olha lá Dois lá e dois aqui Perde a partida Barba e Calango Venceu Durval e Fraldinha Beleza Errou a bola Errou a bola Errou a bola E balinho Beleza pessoal Bom dia Bom dia a todos aí Tenham uma boa Um bom dia Beleza Daqui a pouco Estamos de volta aqui para o próximo jogo É É É Ela não